Hoje é dia de que? Dia de atualização da carteira que a gente tá aí do canal, da carteira dos Sardinhas aí. Eu fiz essas compras, cara, no dia 23 de setembro, hoje já é dia 25. Então esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu tô viajando, não tem jeito de ficar gravando, fazendo a compra e tudo mais. Eu vou colocar eu comprando enquanto eu falo aí, então vocês vão conseguir ver eu comprando as ações e tudo. Mas ficou bem complicado, porque eu comprei 500 dólares, depois comprei minhas 400, porque eu não sabia que quantidade que eu queria ter em cada um. Então eu fui olhando aí pra dar uma balanceada. O que vocês vão ver nesse canal eu fazendo agora? A gente começou a carteira em fevereiro e eu só fiz o primeiro vídeo do canal em julho. E essa carteira, ela tinha muitas empresinhas pequenas, muitas small caps e também tinha algumas empresas que deram muita pancada, cara. A gente tem o IS que deu pancada de 35%, a gente tem a Sinkia que deu uma pancada de mais de 60%, eu vou estar mostrando pra vocês aí já, eu mostrando o quanto que elas valorizaram. E o que que acontece? Eu não quero ficar exposto nessas empresas. Eu quero ficar exposto em mercados perenes, eu quero ficar exposto em seguradoras, eu quero ficar exposto no mercado médico, eu quero ficar exposto em energia elétrica, eu quero ficar exposto no setor mais industrial e menos exposto, bem menos exposto nesse mercado, nesses mercados que a Sinkia tá e nessas coisas, tá? Então eu comprei 100 ações de WEG, que eu ofertei aí, 100 ações de WEG, comprei 50 de ENG, ENG no fracionado, porque não teve como comprar o lote inteiro, o lote dela custa mais de 4 mil reais, tá? Meio carinha, meio carinha no sentido de difícil de comprar o lote. Eu comprei 20 unidades de KNRI11, pra gente aumentar aí nossa posição nos fundos imobiliários, que eu quero que eles cheguem a 25% da carteira, comprei 100 unidades de BBSE3, que é um excelente pagador de dividendos, muito obrigado Banco do Brasil, ó, muito amor envolvido por vocês. Comprei Klabin, essas vocês vão ficar mais gente, mas não tem Suzano, sim, tem o Suzano, eu gosto muito, muito do mercado de celulose, o Brasil é líder nesse mercado, e Suzano, ela tem um péssimo problema, que ela vende principalmente celulose, eu fiz uma pesquisa mais profunda depois que a Klabin entrou no radar da galera, acabei vendo aí alguns vídeos no YouTube mesmo, que tem muito conhecimento legal aí pra galera, inclusive foi no canal do Tiago Reis, que eu assisti, muito bom, e gostei do ponto de vista dele, cara, do sistema da Klabin, tá mais envolvida com o processo de produção dos produtos de papel, tá? Ela faz aquelas caixas, faz aqueles, embalagem pra todo tipo de produto, essas coisas, e achei que fazia muito sentido ter as duas em carteira, já que eu gosto muito do mercado, e eu quero sim ficar exposto em commodities, eu sei que é um negócio complicado pra maioria das pessoas, mas o papel pra mim é a commodity do futuro, quanto menos plástico a gente usar, mais papel a gente vai ter que usar, e tem um monte de países aí, tipo Índia, China, em algumas regiões, que ainda não usam o tal famigerado papel higiênico aí, que pode ser uma puta de uma coisa pra Klabin aí no futuro, ou pra Suzano. Então eu comprei 900 unidades, 900 não é isso mesmo, é porque é R$2,96 só, então deu pra comprar 900 unidades, que dá 9 lotes inteiros, tá? Comprei aí também, tá mostrando pra vocês, com certeza eu comprando, mas é só pra ir fortalecendo. E daí, como eu sou retardado mental, eu comprei mais 25 de engine no fracionado, podia ter comprado tudo junto, pagado uma taxa só, mas acabei fazendo besteira e comprando separado. Aí comprei os três Itaúsa, porque sobrou um troquinho, a KNRI que eu tinha mandado 20 unidades eu tive que fazer de novo, porque não conseguiu, e tive que comprar 17 unidades, ele não conseguiu, mudou de preço da hora, oscilou mais de R$0,40 e eu não consegui comprar. Então ficou assim, espero que vocês tenham entendido aí, esse vídeo ficou meio confusozinho, o próximo eu vou gravar fazendo, desculpa, é que eu tô viajando a trabalho, não teve jeito, eu vou colocar aí a carteira final pra vocês. No dia de hoje, que já faz dois dias desde a compra, que caiu mais de R$1.000, inclusive, desde o dia da compra pra agora, que eu tinha ficado com R$93.000 em ações, e totalizando R$103.000 investidos. Então caiu um pouco, então agora ficou, totalizou R$102.000 investidos, e eu tô com R$91.995 só em ações, tá? Fora o Tesouro Direto. Então a gente tá aí agora com o Sinqia, Fleury, Itaúsa e tudo mais, a gente tá começando a conseguir levar as empresas que a gente quer mais pra cima. Então eu quero que Sinqia não seja a minha primeira posição, mas meu sistema de ajuste não é tanto vendendo. Às vezes vocês vão me ver vendendo alguma ação, que eu não sou o Caxias, mas muito raramente. Meu sistema de balanceamento da carteira normalmente é comprando mais das que estão mais embaixo. Então a tendência é que vocês vejam cada vez mais Engie, BBSE e os fundos imobiliários subindo pro topo da carteira, e Sinqia, Peman, essas coisas que não são empresas que eu acredite tanto, assim que eu só quero fazer mais uma apostazinha, que eu acho que elas são boas, tipo o Insoluções, que ainda tá dependendo desse contratinho com a Caixa, essas vocês vão ver elas indo cada vez mais pra baixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou já se inscreve no canal pra você seguir essa carteira, nem sempre é tão bagunçado assim, às vezes é muito bonitinho, eu vou comprando e mostrando e explicando, mas esse vídeo eu tive que fazer com muita pressa. Mas eu queria mostrar pra vocês como é que tá ficando minha carteira, botei aí pra vocês o printzão no final, você pode conferir direitinho pra você ver que é de verdade. Até mais! Tchau!